É hora de dar tchau, né Lucas Trajano? Vai dar Aqui, ó Diga tchau, Lucas Queria pescar mais um bocadinho? Queria? Tá ventando Meio de setembro tá acabando Tá acabando Cadê a vara? Cadê meus trens? Tá aqui? Vê como é que tem um bolso aí na frente No celular Olha Hora de dar tchau Pai, pega as outras duas varas lá Tchau pra vocês Carnice Essa não, essa só é dentro Essa é minha caba, agora essa aqui não Essa que veio lá dentro Beleza, beleza Mô, põe aí pra mim Vou dar uma rara de baixo aqui, ó Meu, vai, falou Vou pegar o Trem pra colocar aí Bora, bora Põe as 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 fitas No meio Não põe nas laterais, não Lucas Ó, até agora você não põe na fita Olha só Hora de ir embora é assim, né gente Não pesca nada Você Eu sou apelido de pesca nada O viado pega meu caiaco Mas por isso você não pode ter dó de filantra, né Ah Cês tá vendo, né gente Eu dou meu caiaco pra vela da puta pescar Olha, ia tá ligando aí Aí eu não pego o peixe não Mas é um horário melhor Ele só foi lá e pegou quatro peixes Não ajuda ninguém Porque ele nem dá valor Pega nada Pega nada Eu fiquei lembrando de você lá, meu bem Isso aí é sabão Pega nada, meu pai E no dia lá que você chegou eu peguei três Se eu tivesse lá eu tinha arrebentado Pega nada É, tá bom Pelo menos ele garantiu Ele garantiu a janta O frito Aí os vídeos Vai ser tudo postado Mais tarde Vamos desmontar a bonita, né De três Dois segundos Não, ele fala que não tem Não tem isqueiro Perde isso de isqueiro tudo Tem isqueiro pra tu contar canto É hora de dar Tchau Aqui, ó Março Azul Março Esse aqui era a minha fininha Que esticar Esse aqui não é meu não Essa azul, ó Então você pegou emprestado Então ainda vou ver É, é meu É? Olha só um pouco 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 Um brezo já negou aqui Olha só um pouco Vou pegar uma fita vermelha 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 E amarelo com amarelo Vou pegar uma fita vermelha Vou pegar uma fita vermelha Eu sempre tenho dó desse final Vou pegar uma fita vermelha 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 Vou pegar uma fita te vermelha Muito bom.